Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Vai, Japãozinho, naquele modelo Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Vai, Japãozinho Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Vai, Japãozinho, naquele modelo Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro, dá aquele jeito Vai, Japãozinho Dá tapa na cara, puxa o cabelo e joga de quarto Daquele jeito Toma, toma safadinha, vai Aquele modo Dá tapa na cara, puxa o cabelo e joga de quarto Daquele jeito Toma morrena Daquele jeito É o japonzinho da cachoeira no padrão Vai japonzinho, vai japonzinho Chama do piseiro É o japonzinho da cachoeira O bravo dos paredores Ramona B Tá cheio de mim Eu já pusei na cachoeira, meu patrão Eu já pusei o bravo dos paredores Daquele jeito Ramona B Vai E de rolela e capino Parei no bucho, os cus na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão Japonzinho da cachoeira Tocando nos paredores E rolela e capino Parei no bucho, os cus na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão Japonzinho da cachoeira Tocando nos paredores O disso é farinha no posto É som de paridão O disso é farinha no posto É som de paridão Dos paredores E de rolela e capino Parei no bucho, os cus na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão Japonzinho da cachoeira Tocando nos paredores E rolela e capino Parei no bucho, os cus na putaria rolando Naquele ritmo louco A bichinha é tudo biba Descendo até o chão Japonzinho da cachoeira Tocando nos paredores O disso é farinha no posto É som de paridão Se acaba o dinheiro O japonzinho passa o cartão É farinha no posto É som de paridão Se o problema for dinheiro O japonzinho passa o cartão É farinha no posto É som de paridão A bichinha é tudo biba Descendo até o chão É farinha no posto É som de paridão Toca aí o japonzinho da cachoeira Viu pra trás Daquele jeito E o solinho Mais safado do Brasil Amando o bichinho Eu já tomzinho da cachoeira Meu patrão E já tá tudo combinado No grupo do WhatsApp A forra no cinto Que vai rolar mais tarde Já chame a novinho Desmantelô tá formado Já regulei meu som Meu pendrive atualizado Tá tudo combinado No grupo do WhatsApp A forra no cinto Que vai rolar mais tarde Já chame a novinho Desmantelô tá formado Já regulei meu som Meu pendrive atualizado Cachaça, mulher Paredão no meio do mar Hoje tem desmantelô Solta o sol e um dobrado Cachaça, mulher Paredão no meio do mar Hoje tem desmantelô Solta o sol e um dobrado É a pegada do Japão Tá tudo combinado No grupo do WhatsApp A forra no cinto Que vai rolar mais tarde Já chame a novinho Desmantelô tá formado Já regulei meu som Meu pendrive atualizado Tá tudo combinado No grupo do WhatsApp A forra no cinto Que vai rolar mais tarde Já chame a novinho Desmantelô tá formado Já regulei meu som Meu pendrive atualizado Cachaça, mulher Paredão no meio do mar Hoje tem desmantelô Solta o sol e um dobrado Cachaça, mulher Paredão no meio do mar Hoje tem desmantelô Solta o sol e um dobrado Solta o sol e um dobrado É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O bravo dos paredados A mão do bico daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão O bravo dos paredados A mão do bico daquele jeito Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que eu estou te amando Eu acho que sou muito nu pra amar Mas a idade não importa quando você gostar de alguém E como eu gosto E essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Amor, estou arrasado Sou o Japãozinho e estou apaixonado Você gostar de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante O seu vale, mas com diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta batirão E eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu e a Paulina Cajueira, meu patrão Acordei com a ressaca da guta serenha Eita ressaca da peste Eu vi a pãozinho da Cajueira Só na safadezinha E só ali é esse, Ramuzinho Eita ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá Eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só que louco, a noite foi uma criança Sua bunda balança com o judinho ela dança Sua bunda balança com o judinho ela dança Não vinha essa peca, vem parar na minha cama Vamos ver que essa mulher apareceu aqui Ramuzinho Só na safadezinha É na pegada do Japão Eita ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho, sei lá Eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só sua bunda balança com o judinho ela dança Novinha essa peca, vem parar na minha cama Sua bunda balança com o judinho ela dança Novinha essa peca, vem parar na minha cama Sua bunda balança com o jitinho é ladrão Eita galega safado Só na safadezinha Eu já vouzinho da Cachoeira, meu padrão Em nome de sua música é Sua música é do gom, o tubi é Ramonubi, tá sem nem mim É o Japãozinho da Cachoeira, meu padrão É o Japãozinho, o braço, os paridão Essa vai pra toda vogueirama do Brasil, meu irmão Chama na volta, papai Eu peguei minha maroca e gatei o meu rebox Ele é o melhor cavalo que o Rio pode dar foto Hoje tem vaqueiragem, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca e gatei o meu rebox Ele é o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Vai de vaqueiragem, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão Daquele jeito Vai tocar e tudo que é vaqueiragem, tudo que é faridão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho do braço, dos paridão Eu peguei minha maroca e gatei o meu rebox Ele é o melhor cavalo que o Rio vai dar foto E tem vaqueiragem, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca e gatei o meu rebox Ele é o melhor cavalo que o Rio vai dar foto Vai de vaqueiragem, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Se guimar o carro, zero boi vacilão É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Japãozinho pra tocar dos faridão Alô, 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 Alô É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É o Japãozinho, o bravo dos faridão Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu bilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o Japãozinho Daquele jeito É o Japãozinho da cajuíra, meu patrão É o Japãozinho do braço, paredão Amor, beijo E tom, meu amor E tom, meu amor Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor E tom, meu amor E tom, meu amor Vou derrubando o boi na pista E a mulher me dando amor Faz o sucesso do vaqueiro, menino, estamos chegando Tendo carreira ao fim pra você, menino Alô, meu amigo, Kleber Guerreira Tá tudo com o Santa Rita, muito mais fixe pra você Eu tenho duas paixões e posso confessar Mulher e vaquejada é minha fraqueza Tô muito braço a Deus, por isso resisti Mulher e vaquejada já tomou conta de mim Eu quero a sua, prefiro a sua É Galegu de Azul Escuta o novo som e agora eu vou tocar Aqui no paredão pra galera balançar As menina tá chegando pra descer até o jão Na pegada do piseiro Vai mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Ao som do paredão, vai descendo o rabetão Desce e desce, mexendo o rabetão Desce e desce, mexendo Bora curtir ao som do cachorrão É no piseiro Lembrar do balde que eu chutei Quando mandei ser embora É, não é que eu busquei Vem aqui em casa agora E só de ler essa mensagem Tendeu, tendeu a minha base Quase que desmoronei Mas logo em seguida eu enviei Claro, já estava com saudade Vem com Edu Carreiro Vaqueiro top do fó Tô tentando acertar as palavras mais simples pra poder falar E o desejo aqui tá grande, mas eu tô resistindo bravamente Mas já pensou eu e você juntinhos o sábado à noite Tô pagando caro pra ver o que pode acontecer com a gente Vai rolar amor Até amanhecer o dia Ai meu Deus, quem me dera E você toda minha Vai rolar Ei, 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 só Tá no jeito, tá no jeito Eita, nós estamos ao vivo aqui no Mar da Cleide Chama a rola de um dos teclados Série do Carreiro ao vivo pra você Olha o swing Olha o swing Abriu os prédios A banda tá preparada E a galera vem pra cima É o swing da batera O contrabaixo joga o clima Então abriu os prédios A banda tá preparada E a galera vem pra cima Tche-tche-re-re Parara-para Tche-tche-re-re Parara-para Tche-tche-re-re Tche-tche-re-re Parara-para Tche-tche-re suficiente Já cheguei no combinado E na portaria deixei avisado Estou no mesmo quarto Daquele jeito o seu agrado Deitado na cama redonda Eu não vejo a hora girar Tic-tac Sem parar Graças a Deus a pandemia passou Mais uma vez o mês de junho chegou Tô preparando pra dançar um forrozão Levanta a poeira aqui no meu céu Toma quietão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas Do tempo de vovô Toma quietão e licor Fazer com muito amor As cantigas de rodas Do tempo de vovô Soltando o traque e balão Na maior animação O povo todo gritando Viva São João Soltando o traque e balão